E agora é oficial, o Atlético acaba de publicar no seu site oficial que Filipão não é mais o técnico do Atlético. Segundo a diretoria atleticana, essa rescisão foi feita em comum acordo na manhã dessa quarta-feira. Filipão tem 41 jogos com a camisa do Atlético, 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Um aproveitamento de 54% no total. Bom, esse assunto da saída do Filipão, como eu disse, veio esquentando muito por conta do desempenho do time. O Atlético garantiu vaga para a final do Campeonato Mineiro no último fim de semana, após perder o jogo de volta para o América por 2x1. Mas pesaram nessa decisão da cúpula atleticana. O desempenho dentro de campo e também os episódios recorrentes de desentendimento do Filipão com a imprensa e principalmente com a torcida.